Nós tivemos um aumento muito grande nesses dois dias em Botapurã. Nós saltamos de 10 para 25 casos. Quatro casos são trabalhadores de Botapurã, porém residentes em Pedro Juan Cabalheiro. Um empresário que trabalha em Botapurã, porém residentes de Maracajú. Ou seja, cinco casos que são externos e cinco em Botapurã. Um número muito rápido de crescimento da contaminação. Por enquanto, o município consegue monitorar onde se iniciou e consegue bloquear todos esses casos. O que eu peço à população? Que nos ajude, que tenha responsabilidade. Evite sair de casa. Só saia se for necessário. Use máscara. Ela tem um efeito extremamente positivo na contaminação comunitária. Não saia de casa desnecessariamente. Mantenha suas crianças em casa. Nós estamos vendo constantemente as pessoas levarem seus filhos até o supermercado, até as farmácias, até as lojas. Isso é desnecessário. Somente com a população colaborando, somente com a população participando, cuidando um do outro, nós vamos conseguir enfrentar essa pandemia da maneira como a gente vem conduzindo o município nesses mais de três meses aí em que se avizinha essa dificuldade que nós passamos. Peço à população de Pantapurã, cuide-se, não saia de casa, use máscara e atenda ao chamado do poder público. Vamos manter o distanciamento o máximo possível, cuidar dos idosos, ficar em casa o mais tempo possível para que a gente possa manter a nossa estrutura de saúde em condições de atender a todos.